Hoje nós iremos falar de um dos perfumes nacionais mais bombásticos que eu já senti. Tô falando do Egeo Bomb Black da marca O Boticário. Um perfume nacional com excelente custo-benefício e projeta e fixa muito bem. Pra saber tudo sobre ele, fique até o fim deste vídeo. E sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai! Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes, por exemplo, qual a melhor fragrância pra se utilizar em um encontro romântico ou senão em uma balada, ou que perfume é bacana pra um casamento, pra um momento formal ou mais informal, pra saber tudo sobre a perfumaria, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Lá sempre rolam bastidores do canal, sorteios, muita coisa legal. E participe também do nosso grupo exclusivo do Telegram, galera. Vale muito a pena você participar desse grupo. Lá rolam bastidores do canal, enquetes, tá? E também divulgação diária dos meus vídeos, tá bom? Bom, pessoal, sem mais delongas então, bora começar essa resenha aqui. Olha só, gente, quero falar um pouquinho pra vocês, primeiramente, sobre a embalagem desse perfume aqui. A embalagem é muito legal. Eu quero me aproximar da câmera pra mostrar um pouco melhor pra vocês os detalhes dela. Bom, pessoal, esse é o vidro clássico do perfume Egeu, que vocês já conhecem, tá? Como vocês sabem, ele tem aqui essa tampa desse jeitinho aqui. O borrifador é muito legal. Vou tentar mostrar pra vocês aqui. Borrifador muito bom, ó. Ó, borrifador legal mesmo. Nada a reclamar, tá? E o vidro é bem legal. Eu gosto de vidro, assim, mais básico, né? Com esse detalhe, assim, um pouco mais minimalista. Acho bem interessante, né? E esse daqui é a caixa dele. Na verdade, uma latinha. Eu gosto muito de perfumes que tem, assim, essa apresentação em lata. Estilo, por exemplo, aí, Jean Paul Gaultier, né? Que trabalha com apresentações assim. Olha só que interessante, tá vendo? E aqui, na verdade, o material da lata, você tem que ter cuidado, tá? Porque se apertar um pouco mais forte, ó, ele já amassa na hora. Aqui na parte de dentro tem alguns plásticos e tal. Desculpa, papelão, né? E é isso aí. Mas a caixa, apesar de bonita a latinha, ela é muito sensível e amassa facilmente. Então, é um ponto negativo aí. Apesar de ser bonito, ó. A minha já tá até meio amassada aqui embaixo, inclusive. Até dependendo, se você pegar com um pouco de força a mais, ela já amassa. Então, tem que ter um pouco de cuidado. Mas, é bem legal. Bom, feitas aqui as devidas apresentações. Vamos começar esse vídeo do jeito que vocês gostam. Sentando o dedo no borrifador deste perfume aqui. Como vocês podem ver, eu já usei um dedinho do meu perfume, tá? Fiz bastante testes nele nos últimos dias aí, pra trazer pra vocês essa resenha, tá? E vamos lá, então. Eu vou borrifar aqui pra gente poder cheirar junto. Se você tem esse perfume em casa, pega ele agora aí, borrifa no braço também. Vamos cheirar junto e vamos fazer essa resenha junto, passando por cada uma das notas do perfume. Bora lá, então. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá ok. Vamos lembrar que é um perfume bombástico, né, gente? E aqui, ó. Seis, sete borrifadas. Só pra gente poder sentir junto na resenha. Vem comigo aqui, ó. Uau, galera. Esse perfume é realmente muito, muito top. Muito top. Opa, tá doido aqui, é? A Siri ficou doidinha também com o perfume aqui, gente. Então... Essa fragrância realmente é incrível, cara. Um perfume que eu gostei demais. Eu tenho testado algumas coisas do Boticário recentemente e me decepcionei um pouco com alguns perfumes que eu esperava um pouco mais, não curti tanto. Como, por exemplo, o Egeo On You, que foi o lançamento dessa linha. Esse eu não curti, mas vou trazer pra vocês a resenha. Mesmo a resenha negativa, vou trazer pra vocês também. Vou deixar por último, que foi o que eu menos gostei, né? Esse daqui, o tradicional, de todos os que eu senti da linha Egeo, foi o que eu mais trouxe performance. Eu também experimentei recentemente o Portinari, que foi um perfume extraordinário, porém que foi muito fraco em relação à performance. Eu fiquei muito triste em relação a isso, porque eu gostei muito, muito mesmo do cheiro. Mas, infelizmente, a performance foi muito, muito ruim, né? Poderia ter sido pelo menos 50%, 60% melhor. Essa fragrância foi a que mais foi completa pra mim, considerando os perfumes do Boticário. Porque foi um perfume que conseguiu trazer performance e boas notas, né? Um cheiro gostoso e boa projeção e fixação. Então, fiquei bem contente. A Boticário tá de parabéns por esse perfume. Pra mim, em questão de tudo assim junto, custo-benefício, é o melhor perfume da linha Egeo, tá? Apesar de que o cheiro preferido meu da linha Egeo é o tradicional. Vou falar sobre isso também no vídeo dele, resenha que sai em breve, beleza? Vamos fazer o seguinte aqui pra ficar legal essa resenha. Eu vou ler rapidamente todas as notas dele. E depois eu vou dar uma passada com vocês, nota por nota, explicando como é o cheiro desse perfume pra você que não conhece. Ou pra você que já sentiu e quer se aprofundar um pouco mais, né? Se você ama esse perfume, se você é fã dele e quer se aprofundar um pouco mais na estrutura olfativa dele e entender qual tipo de ocasião é ideal pra você utilizar, me acompanha aqui na resenha. Então, ele abre com bergamota, a nota de... Bergamota no topo sozinha, depois em coração, né? Ou meio. Açúcar, caramelo, gerânio e lavanda. E em nota de base, ele tem âmbar, couro, fava tonka, musk e patchouli. Na abertura, eu praticamente não sinto a bergamota. O que eu mais sinto aqui já é uma evolução pra nota de coração, já com a lavanda, nessa primeira borrifada aqui, ó. Uau, gente, muito gostoso por sinal. A lavanda é a nota que eu mais... Mas, gente do céu. É a nota que eu mais... Mas, gente do céu. Quer dizer, não entendi foi nada. Céu, essa mulher tá louca hoje. O que que tá acontecendo, cara? Esse relógio tá louco. Não, vamos lá. Continuando aqui, gente. Então, a bergamota, na verdade, eu até sinto ela na abertura, mas é uma passagem muito rápida. É uma passagem muito rápida, ó. Ela tem uma abertura cortante, um cheirinho de casca. Aparece, sim. Se falar que não aparece, é mentira. Mas é tão sutil e tão imperceptível que se você não prestar muita atenção e não tiver um nariz treinado, talvez você não consiga senti-la, tá? Ela aparece, mas rapidamente eu já sinto toda a evolução do perfume. Eu já sinto muito patchouli aqui, ó. Sinto muito caramelo já, que é uma nota muito importante no perfume. E a nota mais suave que eu sinto, entre aspas, é a lavanda. A lavanda aparece até que bastante, assim, na minha pele, tá? Dando um equilíbrio entre essas notas completamente bombásticas, né? Então, vamos começar falando da lavanda, que traz um cheiro confortável, aconchegante, um cheiro de limpo. Em meio a essas notas tão potentes e intensas e doces que a gente tem aqui, ela traz um pouco de equilíbrio e conforto, tá? Temos aqui também duas notas muito importantes, são elas açúcar e caramelo, né? Eu anotei aqui o açúcar como uma nota doce e que me remete a um tempero, né? No perfume, tipo assim, não é nem um... É um toque final, assim, por cima, né? Tipo um açúcar de confeiteiro, né? Então, imagina que você tem um doce e que você quer dar aquela finalizada, né? Não é nem tempero, né? Aquela finalizada no seu doce com aquele açúcar de confeiteiro, né? Bem adocicado, né? Um açúcar, assim, muito forte, muito evidente. É esse cheiro de açúcar que eu sinto aqui, como se fosse uma confeitaria, algo nesse sentido. E o caramelo, gente, é muito importante também. O caramelo tem um aspecto, claro, muito doce, né? Ele tem também aqui, gente, um cheiro meio lactônico, como se fosse um caramelo ao leite, né? Tipo algo nesse sentido, misturado com leite, bem cremoso, né? Doce, quente, cremoso e lactônico, muito parecido mesmo com o caramelo que a gente conhece de doce, tá? Não é diferente, é muito parecido, beleza? Bom, então falamos aqui, ó, da abertura do perfume, né? Bergamota rapidamente, 2, 3, 4 minutos, muito rápido, somente um toquezinho picante, um toquezinho cortante na abertura mesmo. A lavanda aparece sutilmente, dando um conforto, um lado equilibrado nesse perfume, e aí uma bomba de notas doces já apresentadas pelo açúcar e pelo caramelo. Temos na evolução final agora notas muito importantes também, que são elas, âmbar, couro, fava tonka e patchouli. Essas 4 notas são evidentes, são importantes nesse perfume. Vamos começar pela nota de âmbar, que começa a introduzir pra gente, é, emendando ali na lavanda. Então o perfume sai da lavanda e entra no âmbar, trazendo o conforto, mas já de uma forma mais quente, né? Mais intenso, resinoso, adocicado, gourmand, né? Ela prepara muito bem o perfume. Então ela traz um lado confortável, aconchegante, e ao mesmo tempo abaunilhado e adocicado, sutilmente resinoso, né? Como se fosse um óleo, algo resinoso, denso, profundo. Temos aqui também a nota de couro. Vale a pena informar que o couro que eu senti aqui é um couro suede. Não é tanto aquele couro que remete a jaqueta e banco de carro, é mais aquele couro de camurça, né? Tipo um tecido de couro, um sofá, um suede, né? Aquele tecido confortável também. Então o couro e o âmbar andam juntos aqui, né? Dando um aspecto confortável, aconchegante e quente. E levemente adocicado, principalmente por conta do âmbar, né? Duas notas maravilhosas que aquecem e trazem segurança pro perfume. E aí a gente tem a fava tonka, que na minha pele, engraçado, né? Muitas pessoas vão me chamar de louco. Mas pele é pele. Na minha pele a fava tonka aparece. Tanto quanto o caramelo, ou talvez até um pouquinho mais. Os dois estão ali no mesmo nível, né? Fava tonka e caramelo. Sinto muito essas duas notas aqui. Nesse momento o caramelo tá mais aparente. Mas na evolução do perfume, a fava tonka vai ganhando peso. E na mesma medida, né? São três pesos e três medidas aqui muito próximas. Tenho o patchouli. Então patchouli, fava tonka e caramelo são as três principais notas na minha pele que mais aparecem nesse perfume. O que é patchouli? Pra você que nunca ouviu falar dessa nota. Patchouli, ela é uma nota que é considerada uma madeira, né? Apesar de ter um formato de planta, você tá vendo na tela aí. Ela está dentro do grupo das madeiras, tá? Assim como o vetiver, que é uma raiz e também está no grupo das madeiras. O patchouli, ele tem um cheiro mais ou menos parecido com o que você viu na imagem mesmo aí. De um cheiro misturado de planta, meio úmido, com madeira, tronco, terra. Algo meio pastoso, como se fosse uma terra meio molhada, umedecida, com planta. É algo nesse sentido. Eu gosto muito deste cheiro. É um dos cheiros das madeiras que eu mais gosto. E ele é muito presente aqui, tá? Quando dá essa junção lactônica de caramelo com o tonka e patchouli, em alguns momentos esse perfume me remete um pouco ao perfume Amen da Casa Mugler. Mas não é um contratipo e também não é uma inspiração. somente me dá alguns flashes, algumas leves recordações em alguns momentos dele, tá bom? Vale a pena falar que se você gosta do Amen, provavelmente você vai gostar também bastante desse perfume aqui. Claro que é uma versão, não é nem uma versão. Esse é um perfume muito mais suave, muito mais tranquilo em relação ao Amen, que é um perfume catastrófico, assim, né? Uma bomba atômica. Não tem nem comparação. Mas esse perfume também é bem forte. É que o Amen é realmente fora da curva, beleza? Gente, acho que deu pra entender bem como é o cheiro desse perfume, né? Resumo. Caramelo, gourmand, doce, açucarado, abaunilhado, amadeirado com o toque do patchouli. Esse é o cheiro do Egeo Bomb Black. Na questão de ocasiões, é um perfume informal, baladeiro, noturno e sensual. Não usaria esse perfume aqui pra momentos mais sérios, pra momentos mais formais. Eu acho que ele é um perfume de festa, de balada, é um perfume de diversão, né? Recomendo ele mais pra essas ocasiões, vamos dizer assim, né? Ocasiões mais divertidas, festa, balada, momentos noturnos, tá bom? Eu acho que ele vai muito bem pra esse tipo de evento, de momento noturno e também um perfume muito bom pro frio, né? Dias mais frios, temperaturas um pouco mais frias. Também não recomendo ele pra dias, claro, tão quentes, né? Então, tipo assim, vamos falar de temperatura, até mais ou menos uns 24 graus, 25 graus pra baixo. É o que eu recomendo pra você utilizar. Claro que você pode usar como você quiser e tal, mas essa é a minha recomendação aqui pra vocês. Na questão de performance, foi muito bem na minha pele, como eu disse já. Fixação de 9, 10 horas foi muito bem. Projeção de 3 horas, 2 horas e meia, moderada, praticamente moderada, barra alta aí, tá? Tá? Projetou e fixou muito bem. É um perfume muito satisfatório, tá bom? Pra quem é esse perfume, se você gosta de perfume mais adocicado, mais potente, mais bombástico e procura um perfume pra noite, encontro, balada, festa, momentos informais, perfume pra sair e se divertir à noite, esse daqui é uma excelente opção. Só tome cuidado nas borrifadas. Se for pra encontro ou alguma festa que você vai estar muito perto de pessoas, dê umas 5, 6, tá legal. Pra balada, pra chamar atenção, né? Principalmente uma balada que você vai sozinho e quer chamar atenção. Aí rola umas 9, 10 borrifadas pra chamar bastante atenção. Mas tenha cuidado nas borrifadas, tá bom? Porque se você exagerar, pode ser que incomode um pouquinho as pessoas do seu lado, tá bom? E quero também te perguntar agora se você já conhece o perfume Egeo Bomb Black. Se você conhece ele ou algum outro da linha, comente aqui embaixo, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!